A estratégia Seinfeld, para estudar todos os dias. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. Jerry Seinfeld é um dos maiores comediantes de todos os tempos nos Estados Unidos. Ele é famoso aqui no Brasil também, mas é mais famoso lá. De toda forma, você já ouviu falar do seriado dele, que ficou uma década no ar, ou até mais. O segredo dele e um dos motivos pelo qual ele teve tanto sucesso é a constância. Foram muitos e muitos anos criando o conteúdo da série de comédia dele. Ele atuava, mas ele mesmo escrevia todas as piadas, todos os episódios. E não dá pra dizer que ele teve altos e baixos. Na verdade, ele teve uma carreira de bastante sucesso durante todos esses anos. Era uma constante, ele tinha uma performance constante e a qualidade do seriado dele era bastante constante também. E você imagina passar 10 anos ou mais de 10 anos escrevendo uma peça, escrevendo os episódios de um seriado de comédia todos os anos. Como que você mantém essa consistência? No nosso dia a dia, a gente quer começar a malhar, vai um, dois dias, não vai nunca mais. A gente pratica só o pagamento de academia, por exemplo, e não malhar em si. Ou então você quer começar uma dieta nova e você compra as coisas ali certinho, e começa na semana seguinte a dar uma escorregada, depois não leva nada adiante. Essa é a parte mais frequente aí da nossa vida, da nossa luta contra os maus hábitos. Como que o Seinfeld fazia então, o Jerry Seinfeld fazia, pra escrever com tanta constância e com tanta qualidade no decorrer do tempo? Um comediante, uma vez, esteve no mesmo local que o Jerry Seinfeld estava performando e aí ele conseguiu bater um papo rápido com ele. Essa história foi contada num site chamado Lifehacker. e o que aconteceu foi o seguinte. O rapaz era um jovem comediante, ele encontrou o Seinfeld e ele perguntou Seinfeld, você tem alguma dica pra eu ser um bom comediante? Como é que eu posso fazer pra me tornar um bom comediante? Ele falou, o melhor jeito de se tornar um comediante melhor é escrevendo piadas melhores. E a melhor forma de escrever piadas melhores é escrevendo todos os dias. E aí ele contou que na casa dele, numa das principais paredes, ele colocou um calendário de um ano inteiro. Você conseguia ver o calendário do ano todo numa das paredes. Era dividido em quadradinhos, né? Cada dia era um quadradinho e ele comprou uma caneta de marcar vermelha bem grossa e cada dia que ele escrevia uma piada, ele ia lá e marcava com um X vermelho naquele dia. Aquele dia ficava bem marcado no calendário como um dia que ele escreveu alguma piada. E a verdade é que depois de alguns dias, depois de algumas semanas, você tem uma corrente vários dias seguidos com os X sendo marcados lá. E ele disse que depois de algumas semanas a sua única tarefa é não quebrar a corrente. Basicamente, você tinha que se esforçar pra escrever novas piadas todos os dias. Aquilo era visível, batia, você olhava pra aquela parede várias vezes por dia. E o principal objetivo dele era simplesmente não quebrar a corrente. E presta atenção que o Seinfeld não falou absolutamente nada sobre resultados. Não importa se ele estava motivado ou não, não importa se as piadas estavam ficando boas ou não, não importa se aquela piada daquele dia ia acabar dentro de algum episódio ou não. Ele só tinha que escrever todos os dias. E aí a gente vê no dia a dia grandes artistas, CEOs, pessoas que produzem com alta frequência, com alta produtividade sempre. E a gente fica olhando, pô, será que essa pessoa não tem um dia ruim? Será que ela não fica desmotivada? Será que ela não encontra uma dificuldade? Será que ela não faz um dia que tudo dá errado e que as coisas que ela faz ficam péssimas? Será que isso não acontece com elas também? A estratégia do Seinfeld funciona bem porque ela não está preocupada em escrever grandes piadas, em fazer uma grande produção, em ter uma qualidade cada vez melhor. Ela está preocupada simplesmente em não quebrar a corrente. Então você não fica desmotivado, você não fica desanimado, você não fica decepcionado consigo mesmo. Você só está preocupado em fazer a sua parte todos os dias. Qual é a tarefa que você quer desempenhar? O que você quer alcançar? Você tem que definir uma tarefa diária para fazer, mas tem um porém. Não adianta, não pode ser uma tarefa muito difícil, a ponto de você ter que lutar muito para fazer aquilo ali todos os dias, e virar um grande fardo e tal, e também não pode ser uma coisa super simples, ao ponto de não valer a pena e não te ajudar a chegar onde você quer. Por exemplo, não adianta o Seinfeld pesquisar novas piadas. Ah, eu vou fazer pesquisa de boas piadas todos os dias. Ele não vai se tornar um comediante melhor pesquisando piadas. Ele vai se tornar um comediante melhor escrevendo piadas. Então era necessário escrever piadas todos os dias. Por exemplo, fazer 30 flexões todos os dias vai te deixar um pouco mais saudável, um pouco mais forte, vai fortalecer alguns músculos, vai fazer alguma diferença no seu físico. Você pode fazer 30 repetições de qualquer exercício físico, desde que seja todos os dias. Mas pesquisar melhores formas de malhar, ou pesquisar uma nova alimentação, não vai fazer você uma pessoa mais forte. Então não adianta. No caso do concurseiro, a principal coisa é estudar. Estudar é o que tem de mais importante para o concurseiro. Mesmo que você esteja estudando mal, se você estudar todos os dias, uma quantidade considerável de horas, mas se você mantiver a consistência e a frequência, você consegue chegar em algum lugar. É por isso que você ouve diversas histórias de pessoas que são aprovadas com as mais diferentes técnicas de estudo. Algumas são melhores, outras são piores, algumas permitem ser aprovadas mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas no fim das contas, se você estudar muito seriamente todos os dias durante 2, 3, 4 anos, uma hora você vai passar em algum concurso. Uma boa meta, nesse caso, por exemplo, seria estudar uma hora, ler qualquer coisa durante uma hora, qualquer coisa do seu estudo para concurso. Fazer questões durante uma hora, reler os seus resumos ou ler a legislação, qualquer coisa que seja durante uma hora. A maioria das pessoas estuda 3 horas por dia, tá? Ah, mas as pessoas que estão passando estudam 8. Não é verdade, a gente sabe que não é assim. A maioria das pessoas trabalha enquanto estuda. Então, se você pegar o concurseiro médio, ele estuda ali 3 a 4 horas. Eu acho que é muito justo e muito factível que você trace a meta de estudar no mínimo 1 hora todos os dias. Você pode pegar a parede do seu quarto, enlouquecer a sua mãe e transformar ela num calendário gigante, comprar uma caneta vermelha que não apaga e riscar a parede durante o ano de 2021 inteiro, por exemplo. A sua mãe vai pirar realmente, você talvez seja até expulso de casa, mas você vai estudar durante 1 hora todos os dias. E isso vai ser suficiente para você ganhar consistência, para você ganhar concentração. Ninguém ganha concentração buscando um copo d'água na cozinha, nem em pé olhando pela janela. É sentado olhando para o material, seja lendo a teoria, lendo resumos, fazendo questões, qualquer coisa que seja estudar. E você pode ter certeza que depois de 6 meses, 9, 12, 15 meses, e que você praticamente não tiver quebrado a corrente, você vai ser um estudante muito melhor, com mais consistência, com mais organização e com resultados melhores aí rumo à sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, e deixa aqui nos comentários qual técnica que você usa para se enganar, vamos botar assim, e buscar uma constância nos seus estudos. O que você usa que te ajuda a estudar todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.